Meus queridos, vamos continuar aqui com a série do Psychonauts 2, esta obra-prima criada por Tim Schafer e a Double Fine. Eu sou o Dmitry e vocês estão assistindo o Cosma Games, vem junto comigo, lembra do like, se inscreve no canal, passa o vídeo pra frente e considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal se você gosta do conteúdo que a gente faz. A gente sempre traz jogos diferentes, a gente não se preocupa com audiência, se preocupa com um jogo bom. Então, ajuda a gente aí. Valeu? Bora! Vamos lá pra Psychonauts 2. Bom, vamos lá, né? Tô com um pouco de medo? Tô, mas vamos lá. Ok, eu tenho a sensação de que eu vou entrar em algum negócio pesado. Estou certeza que estou pronta para isso? Estou pronta para o que pode acontecer. Estou pronto para o que você está ajudando. Otto, você parece bem fechado. Ford, você parece como seu antigo. Bem, algumas coisas são claras para mim agora que não foram antes. Mas vamos, há muito a fazer. Ford! Ford, é isso realmente você? Cassie! Compton! E... Bob. Eu... Eu... Eu estou feliz de ver todos vocês novamente. O que é o Nick da sala do aqui? É realmente o cabelo do Helmet Fulbear em Nick. Eu também gosto de fazer uma grande entrada. Parece que é Fulbear. Ele está lá bem, mas onde você está? Você não quer saber isso. Eu te esqueci muito, Big Bear. Eu nunca pensei que eu vou ver todos juntos novamente. Bem... Eu... 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 Calma. Dá para conversar com a galera? Deon não pode fazer isso? No meu dorme? É um show melhor se você faz isso, Rasputin, porque a audiência não está certeza se você vai fazer isso. Nossa, tem muito detalhe aqui. Vamos lá. Vamos com calma. Ai, peraí, deixa eu conversar com esses carinhas aqui. Vamos sair daqui. Não até que o show esteja terminada. Três mais regras para ir. A noite vai. Bum! E o que é isso? Essa é bonitinha demais. Opa! Olha, que sacanagem. Ai! Peraí. Nossa, tem 106 aqui nessa fase. Essa é uma alça de uma mala. Vamos explorar aqui. Dá para dar uma paralisada nele. Opa! Quer ver de novo aqui? O cara estava falando em cima. Vamos ver de novo. É bonito. É bonito demais. Olha essa arte. É lindo. Ok. Guru Love é tipo Sborner. Vamos lá. Eu não sei se a nossa missão é dar um show aqui. Deixa eu ver uma coisa. Peraí. Missões. Apresente-se no circo. Conclua o desafio do equilíbrio. Enfrente a roda do perigo. Passe o carrossel do caos. São três desafios. Essa é a roda do perigo. Mas antes vamos pegar os negocinhos aqui. A gente tem que jogar lá ao negócio. Deixa eu ver se tem coisa aqui atrás. Não tem. Tem que jogar a faca aqui. Faca aqui. Eu não sei exatamente o que a gente tem que fazer não. A faca não dá para pegar. Ah, dá sim. Ok. Será que a gente tem que estourar os... Ah, tem que estourar todos os balões. Ok. Ai, desculpa. Ele é ruim. Desculpa. 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 Tá mexendo. Tá ficando mais difícil. Ah! Desculpa, meu irmão. É um pedaço. Ah, é gostoso essa fase. Fase de bacana. Gostei. Ok. Você fez isso, meu irmão. Você é meu sonho favorito agora. Espera. Quem foi isso? Uau. Minha mãe diz como é. Ok. Minha turno para pegar o dedo. Ah, e tem mais uma, né? Ou não? Foi? Concluído? Deixa eu só ver se está concluído. É. Equilíbrio e carrossel do caos. Vamos. Ah, reduzir a velocidade do carrossel. E esse aqui. Parece que preciso subir a rampa rolando uma bola de tênis para jogar no tubo. Depois de ter me equilibrado em bolas de boliche. Na mente do Ford, acho que uma bola de tênis vai ser molezinha. Eita, tinha que pegar a mesma bola de tênis. Eu achei que não era, mas tem. Então vamos lá. Mas antes, vamos ver o que temos aqui. Ó, o carrossel está do outro lado. Queepi. Queepi. Então, eu não sei bem como é que vai pegar aquela... Vem ver por você mesmo agora, na Rays da Baccarina. O que eu não sei como vai pegar aquela... Aquela bola lá. Porque... Você viu que a gente tentou usar o negócio, não deu certo. Aí. Ok. Não mergulhe. Vamos pegar as coisas aqui debaixo. A gente já... Resolve isso. Vamos lá, Quipi. Nossa, eu adoro essa escada tortinha assim. Muito legal. Essa solução de design. Ele mandou não mergulhar. Vamos? Vamos. Não adianta nada. Achei que tinha algum easter egg, alguma coisa. Mas não tem. Então... É a vida. Vamos seguir. Quipi. Ae. Foi. Nossa, é um negócio de fila. Isso é fácil. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Ae, Quipi. Cadê o Quipi? Olha o Quipi. Ai. O que aconteceu? Tem um negócio lá dentro. Tem um negócio lá dentro. Ah, claro. Pronto. Essa fase é linda. Vamo lá, Quipi. Vamo lá, Quipi. Tem mais negocinho pra pegar aqui. Nossa, mais uma coisa que parece muito no meu jogo Carpe Diem. E tem um carrossel lá. Com um bichinho bizarro. Cada vez mais me desanima porque tem muita coisa parecida. Ok, Quipi. Nossa, 58. Bom, agora a gente vai ter que fazer esse que eu não sei como é que faz porque eu tentei usar. Eu tentei pegar, tentei fazer de tudo aqui e não consegui. Empurrar só não dá. Espera aí. Tem que usar alguma coisa. Será que é só empurrar? Não, né? Olha lá, ele nem sobe. Vamos pensar com o cérebro. O que que a gente tem aqui pra usar? Não tem muita coisa não. Não. Não tem muita coisa. É melhor mostrar se você fizer, Rasputin. Porque a audiência não está certeza se você vai fazer. Aí, de pegar não é. Vamos tentar outra coisa aqui, né? Não sei o que. Porque pra mim nenhum outro faz muito sentido aqui. Bichinho, talvez? Tentou fazer o bichinho empurrar, né? Sei lá. Não. Vai ter que fazer essa bola aqui pular. Faz o seguinte, eu vou tentar ver e daqui a pouco aí eu mostro. Deixa eu só fazer um corte, já volto pra mostrar como faz, porque eu vou tentar aqui. Pra não ficar muito chato aí pra vocês, né? Vamos lá, voltei. É o seguinte, é confuso mesmo. Assim, ninguém nunca pensou em usar isso assim pra sempre subir. Tipo a mecânica da fase do boliche. E aí, vamos meio que monkey ball. Cuidado aqui pra não cair. Ai. Não é fácil, tá? Não é fácil, a beirada não segura. Ai. 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 Sim, 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 sim Sim, sim Sim, sim Finalmente Oh, good boy Well That's something I don't need to worry about anymore Ok All the children are safe Now I will show you My little secret Come with me To the high dive Ai, tava desligado Falando aqui que nem um tonto Vamos lá Vamos Acho que agora Tem que mergulhar Ok Vamos conversar com o rapaz antes Hey Flea Ford How goes the show Well The wheel of endangerment Was a huge success That crazy Is something special, isn't she? You missed the balancing ball act Besides being handsome That Dion is as sure-footed As a mountain goat Did you see Creepy left those weights? It's like He got all the muscles in the family If you wanna see anymore You'll have to wait until tomorrow I'm afraid Ok Acho que agora tem que mergulhar, né? É isso? So So what's the secret? It's at the top of the ladder No, no, we haven't had a high dive in the Aquado family circus for years You know The curse You know The more I think about that curse The more I think it's a lot of Gravosknuck 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 Vamos lá Mergulhar, né? Nossa senhora, que isso? Que isso? Olha isso, pessoal Câmera nem sobe Nona, o que você está fazendo? Eita E essas coisas que a gente viu aqui, né? Não dá pra pular não, temos que pegar Desculpa aí Ok Agora podemos pular Agora podemos pular Ok Nossa, é a parte de cima da mala Olha que legal Ok Vamos Olha que legal O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Olha que legal Câmera 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 Eu acho que você aprende uma coisa ou duas quando você vive com fleas. Opa, mais um... Ah, ele pula. Essa fase eu não sei se é tão pequena, ela tem cento e tantos negócios aqui. É que tem hora que pega um monte de uma vez, né? Ok. Ah, tipo, aqui tem um monte, ó. Será que tem um lá no ar? Ok, 59. Como a gente pega aqueles... Nossa, velho. Um monte. Ai. Então botei errado, peraí. Não consegue subir daqui? Não consegue. Mas não é fácil, peraí. Não, eu quero subir nesse galinho aqui, ó. Espera, filho. Ah, deixa quieto, vai. O que é isso? O que é isso? É Lucy e seu pai. Isso deve ser uma das primeiras reales que ela se formou. Por que? Bem, eles estavam todos todos em todo o mundo. A única família que a outra tinha deixado. Meu caro pequeno Gus. Vamos continuar indo. Espera, espera. Eita. Eita. Ok. Tá na escondida aqui atrás, não? Olha aí. Nossa, já pegamos três e não achamos... Os negocinho a gente não achou. Olha o efeito de portal aqui, pessoal. Efeito portal. Vocês sabem que esse efeito nem é muito complicado de fazer no... No Reel, no Unity. Não, é muito complicado. Um dia, de repente, eu mostro um vídeo como funciona esse efeito. Basicamente, ele é uma câmera projetando... No outro ponto. Tomara que não venha aquele bicho do inferno que... Que dá mais... Olha, ele tá bem mais forte, ó. Mas nosso tiro eu não sinto que tá mais forte, não. Não. Morre, diabo. Que insuportável. Espera aí. Nossa, olha quantos tem. Será que a gente tem que subir aqui para... Não, como que a gente pula tão alto assim? Ah, será que é isso? Espera aí. Acho que é, hein. Vamos ver. Só que a gente tem que pular e dar o Double Jump e... E dar a voadinha. Vamos ver se é isso. Nossa, tem um monte. Ah, não deu. Deixa assim mesmo. Azar. Ah, olha isso! Pera aí, pessoal. Olha isso, que genial. Pera aí. Eu nunca lembro qual que eu botou que inverte. Ah, esse é muito legal. Ah, esse é muito legal. Eita, nóis, viu? A gente tirou aquele poder que o nosso soco fica mais forte contra esse carimbador maluco aí. Porque a gente tava usando outras badges. A gente acabou tirando aquilo. Então aqui, pera, pera. Opa. Ok. Ae. Legal isso. Tá. Vamos continuar. Seguir caminho. Opa. Opa. Nossa. Pera aí. Eu não tô enxergando. Tem hora que eu não enxergo mais nada. Só fica o caos. E a destruição aqui. Ok. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Que aqui deve ser verde e deve ser energia, né? Aí. Eu falei que essa fase devia ser grande. Não deve ser grande, não. Provavelmente... Olha lá. Já estamos com 76, já. Opa. Tem um caminho secreto. Podia ter outro cerebrino aqui, hein? Eu ia gostar se tivesse um cerebrino. Ok. Aqui a gente precisa pular e pegar esse negócio comum, né? Essa seria uma foto suave. Se eu não sabia que todo mundo estava sob algum tipo de hipnose astral. Eu nunca usava o astral no resto da família. Mas... Essas são lembranças reales que Lucy fez para ela própria. Depois que eu tinha ido de minha vida. Boa família. Excelente equilíbrio. Muito flexível. Não tem medo de nos cair. Não como você. Ei, Crowley. Lucy, por favor! Eu vou abrir o portal. Ok. Agora eu quero pegar esse negócio. Como? Como que fazemos aqui? Eu não sei. É isso? Não. Tem que ter algum outro jeito de pegar esse portal aqui. Eu tacar fogo nisso? Do meio acho que é difícil. Acho que não, né? Mas vamos tentar. Vamos tacar fogo nesse negócio. Ah, é pior que era, hein? E tinha um negócio muito parecido com esse lá do outro lado. Que a gente não pegou. Mas que eu não achei, eu não acho que tinha coisa muito, coisa em cima. Vamos ver se tem alguma coisa escondida aqui. Ó, aqui era um prato cheio para ter coisa escondida. Vamos lá, portal. Portal é um efeito tão legal, né? Não cansa, é um efeito que não cansa, gente. Sério? Mais uma? Ué, ele falou primeira tag? Será que a gente não achou os negócios? O que que é isso aqui? Olha o corno aí. Eita, vamos lá. Vamos na porrada. Ó, a gente tá com o terceiro soco. Ó, a gente dá dois socos e dá esse terceiro mais forte. Por causa daquele bad que a gente usou. Dá para botar fogo aqui? Dá. Seja lá o que isso, para que isso for, né? Fogo no botão, sei lá. Ó, o corno. Ó, o terceiro soco é um mega golpe aqui, é tipo um combo. Quase mata de vez. Peraí, tinha mais um aqui? Não. Não, né? Certeza? Com oitenta e oito. Eu gostaria em um dos níveis de terminar ou pegar todos. Apesar de achar complicado. Não, você perdeu uma oportunidade de fazer uma fase com coisa bem escondida, né? Só que não é. Isso é uma parede invisível aqui. É que assim, em termos de level design, quando você faz uma coisa escondida, ela tem que fazer um pouco de sentido, entendeu? Senão fica só uma coisa arbitrária no jogo e fica chato. Você é o que me deu a pampleta para o Whispering Rock Psychic Summer Camp? Você é o motivo que eu became a Psychonauta? É mesmo você, Afreezy, mas você é um nerd com esses comic books. Ei, True Psychic Tales é um gráfico non-fixão periodical. Algumas parte de você sabia que você estava vivendo a lie. Você sensou Razz's poder. Você pensou que ele poderia ajudar você. Eu não sei, Crowley. Eu get so confused sometimes. Usually, eu estava feliz. Just so intensamente, stretching the children, telling them to stay away from the water. Then, eu... ...fele... ...so sad. Then, Just when I was about to figure it out... ...everything would start to unravel. I forgot how much I hate this place. This is it. This is where I locked up Maligula. Behind that dam. We need to unlock it, and draw Maligula out into the open. Then, we'll combine our powers, and direct the astrolathes to blast open a pit into the deepest part of her mind. Why don't we just, you know, blast Maligula? Maligula is a part of Lucy's mind. A primitive part that may have helped her early ancestors survive. We all have our own Maligula, Rasputin. We just know how to keep it locked up down below. If you can secure the area, I will keep Lucy calm. And we should be able to unlock this dam together. Let's go. Let's go. Oh, I didn't want this place! I didn't want this place. Wait. That's... A message we're gonna need... A message we're gonna need this a little bit? Wait. Let's go. Let's go. But you will take your power on the floor, we shall blast you into this place. You will blast me into this place. No top. Oh, no. Erreed the power. Sorry. Opa, nossa. É tanta coisa que a gente esquece, né? É esse aqui. Tem que pausar ele. Quando o inimigo faz um tempo que ele não aparece, a gente esquece. Já joguei o poder no errado aqui. Calma. Vamos lá, ele vai fugir, obviamente. Aê. Vamos lá na porrada agora. Ó, tomamos umas porradas, é melhor a gente recarregar. Mas garantido. Recarrega um pouco aqui. Ó, aqui ele tá longe, ele não vai conseguir chegar lá até ele desaparecer. Aí, agora sim. Ô, corno. Se a gente der tiro, a gente até acerta ele. Não sei por que que a nona acertava antes. Aê. Olha quem tá aí. Esse maldito. Odeio esse corno. Nossa, aqui é um grande, né? Nossa. Acho que aqui vai ter uma série de combates aqui. Eles vão jogar todos os inimigos. E eu não vou me tomar porrada não. Calma. Não vou tomar mais. Não sou tonto. Vamos recarregar aqui. Obrigado. 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 E vamos recarregar mais um pouquinho. Eu não sou tonto não, meu. Esse aqui dá pra pausar, não dá. Mas dá pra ele diminuir o tempo. Ah, a gente pega o martelo dele, ó. Ah, errei. Pera aí. Dá pra acertar nele? No Pokémon lá. Esse Pokémon é só ir no tirinho também que dá tranquilo. É que a gente está bem agora, né? Agora a gente está com bastante cerebrino. Então não está tão complicado. Ah, esse que eu estava esperando. Ok. É quase um boss rush agora, né? Ok. Você tem que aproveitar a hora certa de usar o poder nele aqui. Lembrando que é ele que importa aqui. Ai. Ah. Calma. Pega esses inimigos e eles atrapalham o foco. Vamos, Corno. Foi. Agora. Agora foi. Ele é aqui? Foi. Nossa, mano. Vai vir mais depois, né? Foi. Obrigado. Parece um bichinho lá. Nossa, apareceu um monte. Olha. Cinco bolsos. Deixa eu ver uma coisa. Faltou uma, né? A gente pegou um monte. Faltou uma. Sério? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Pera aí. Duvido que tenha, porque como é fase de boss... Então vamos lá mesmo, vai. Pronto. Cinco bolsos. Será que isso já é o final do jogo, pessoal? Não sei. Tá, tá... Tá aparecendo. Eu acho que eu ouvi uma coisa. Ah, essa ela não tem. Só não tem uma. Eu acho que eu ouvi algo. Sacanagem, né? Eu acho que eu ouvi algum bagagem emocional. Ok. Vamos zerar. Ah, olha aí, ó. Vamos zerar o jogo. Não sei ainda exatamente pra que serve essa bagagem emocional. Lamento da Lucrécia. Ah, lembra que eu falei? Ah, eu queria ver os desenhos. Tem, ó. Os desenhos da fase. Tem alguns que a gente pega repetido. Tem alguns repetidos, então. Ok. Só faltou aquele mesmo. É isso. Então vamos seguir. Me ajuda a focar o Asterlade, Rasputin. Rápido. Fábio. 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 Eu acho que nós fizemos muitos erros, mas agora nós vamos enfrentá-los. Eu não tinha antes. Eu era jovem, preocupado e sem. Mas agora, eu só sou uma dessas coisas. Vamos esperar que o Astrolath possa fazer um pão muito profundo. Não se preocupe, eu estaria aqui em cima de você! Vamos lá. Nosso jogo tem tanto personagem que eu acho que o Tim Schafer esqueceu de vários aí da história. Ah, essa aí, por exemplo, é uma delas que eu estava lembrando. Ah! Got him, Himmel! Jackpot! Bullseye! Eu senti ela. Maligula! Eu sei a identidade do mole! É incrível, Sasha! Bem, eu tive uma assistência mecânica, que você não precisou. Agents, nós temos uma segurança de segurança na Green Needle Gulch. Ela está aqui. É tudo bem. Você está segura. O que aconteceu? Nós estávamos... Você estava obviamente em distância, então eu peguei você. Eu disse que ele estava em cima de alguma coisa aqui com sua garrafa. Maligula. Isso não é sua garrafa, você pequena garrafa. Eu sou sua garrafa. Meu Deus! Oh, sim. Uma história engraçada. Isso não é realmente o Nick da sala de bilhões. Eu sei isso. Mas por quê? Não importa. Eles vão me levar com ela quando eu levar ela. Caramba, hein? Fale com o Lily. Vamos falar com a Lily. 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 Raz. Escute. Eu já estava seguindo o meu pai por um tempo. E ele está agindo realmente estranho. Nós precisamos chegar ao baixo disso. Como? Vamos pegar o Sasha e a Mia para ajudar. Mas o meu pai pode ser morto quando a gente volta. Eu preciso ver o que está acontecendo dentro da sua mente. Eu preciso entrar. Em a grande cabeça. Você está certo. Você está certo. Você está certo. Espera. O que? Você não vai me fazer isso só, você? Você está fazendo isso, não é? E aí E aí Geez Get over yourself, Dad What the heck Right Let's split up and compare notes in a bit Why would he I 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